O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a Vosso Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram, então, a Jesus. Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu. Bem profetizou Isaías a Vosso respeito, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lágrimas, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o mundo que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus, para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse. Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Recentemente, uma tradicional denominação cristã decidiu ordenar mulheres para o sacerdócio e para o episcopado. Mulheres, sacerdotisas e bispas. Mudanças. A igreja católica é uma instituição ultrapassada, retrógrada, que não se atualiza, que não acompanha o desenvolvimento da sociedade, que precisa se modernizar. Ela tem muitos tabus, tem muitos dogmas. Penso que as quatro leituras que nós acabamos de ouvir ajudam-nos a compreender esta dificuldade e a explicar a razão da igreja diante de determinadas doutrinas, diante de determinadas reivindicações, diante de certas gritarias, de certas balunias. Talvez aqui, presentes, estejam pessoas que pensam dessa forma. A igreja deveria abrir para isso, permitir isso, dar a comunhão, a flama, a beltrano e a ciclano. Como se a igreja católica tivesse alguma autoridade nisso. Quem é a igreja católica para mudar o que Deus disse? Que autoridade tem a igreja para dizer que a palavra dela está acima da palavra de Deus? Essa é a questão. Quando o assunto é mudança, é preciso ver o que se trata. Se se trata de forma, é possível ver o que é forma. Quem conhece forma de bolo? A forma de bolo é um recipiente no qual se colocam os ingredientes do bolo. E ele adquire a forma do bolo. A forma não pode mudar o conteúdo do bolo. O bolo é bolo. Para que ele seja bolo, é preciso que a receita seja observada. A forma não pode modificar o conteúdo. Você pode reformar, dar um outro formato, mas o conteúdo não pode mudar jamais. Esse exemplo todo da culinária pode parecer um absurdo, mas ele já explica tudo aquilo que nós vamos dizer, agora vamos dizer nessa comunhão. Primeiro, os homens mudam. Os homens mudam. A sociedade muda, os costumes mudam, as mentalidades mudam. Agora vamos ver se Deus muda. Segunda leitura, criançada. Segunda leitura. Por vocês e todas as catequistas do seu dia. O que que tem as catequistas do dia de hoje? As catequistas do seu dia, que beleza. Só tem mulheres catequistas. Vamos mudar para que haja também catequistas homens, e de preferência cabelos brisalhos, como você, o senhor, o senhor, a senhora. Catequistas homens e de preferência maduros. Vamos ver em voz alta, se Deus muda. Irmãos bem amados, todo o dom precioso e toda a árvore perfeita tem o alvo. Desce do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda. Deus não varia. Deus não é sim e depois não. Deus não é não e depois sim. Deus não muda e sua palavra também. Quando a questão é mudança dentro da igreja, é preciso primeiro saber o que Deus disse a esse vídeo daqui. Qual é? Não a posição do Senhor, a opinião do Senhor, o parecer do Senhor. Deus não tem posição, Deus não tem parecer, Deus não tem opinião, Deus tem sua palavra. E como Deus não muda, sua palavra também não. Exemplo. Não me matar. É o quinto mandamento. Não, mas nós precisamos aprovar o apoio, porque a mulher sofre muito, porque há muito sofrimento, porque a coitadinha vai poder educar o filho, porque está em condição de miséria. Falou? Fale o que você quiser. Fale o que os psicólogos dizem, os antropólogos afirmam, o que os médicos dizem. Mas você é cristão. E tem a obrigação de ouvir o que Deus diz a respeito disso. Quinto mandamento. Não muda. Assunto encerrado. Aqui a igreja não pode mudar jamais. Segundo exemplo. Não levantarás falso o testemunho. O oitavo mandamento da lei de Deus. Ou não mentir. Sim, veja, mas mentir para ajudar uma pessoa. Mentir para salvar a vida de uma pessoa. Mentir. Há uma mentira que é social. Há uma mentira que é besteira. É falência. Deus sabe. A intenção é boa. O fim não justifica os meios. O mandamento do Senhor não muda. Não levantarás falso o testemunho. Não pode haver mudança. Nós não temos a autoridade de contradecer. De contrariar. Ou de dar uma interpretação ridícula. Que chega ao cúmulo de dizer. Não, como Deus disse. Mas. Nós precisamos aliviar. A coisa não pode ser tão rigorosa assim. Isso é traição. Isso é falta de caráter. Isso é desobediência. Isso é infidelidade. A santa palavra de Deus. No evangelho de hoje. Nós temos uma advertência. Tremenda. De nosso Senhor Jesus Cristo. Aos espíritas e fariseus. Que ao longo dos séculos e milênios. Pegaram a palavra de Deus. E passaram a dar uma interpretação. Que na verdade. Sobrepunchava. Ou seja. Colocava como mais importante. A tradição dos homens. Do que a própria palavra de Deus. Vejamos. A importância da palavra de Deus. Já no tempo de Moisés. Primeira leitura. Estamos no ano 1250. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Pois és que tinha recebido. As tábuas da lei. Nas quais. Os dez mandamentos. Foram cunhados. Pelo próprio Deus. Os dez mandamentos. Pianças. Que nós aprendemos. Amor a Deus. Sobre todas as coisas. Não tomar. Seu santo nome. Então. Guardado. E a santo do Senhor. Honrar. Pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não roubar. Não mentir. Não confessar a mulher. O homem do próximo. E não confessar as coisas alheias. Deus. Colocou isso. Em pedras. E entregou. Essas duas tábuas. De pedra. A Moisés. No monte Sinai. Hoje. Pertence ao Egito. Essa península. Pois bem. Esses fundamentos. Não podem mudar. Jamais. Agora. Israel. Veja uma leitura. Ouve a silêncio. Os decretos. Que eu vos ensino. A cumprir. Para que fazendo. Ouvi várias. E entreis. Na posse. Da terra. Prometida. Pelo Senhor. Deus. De vossos pais. Agora. Atenção. Crianças. Esse versículo. Dois. Eu quero. que vocês terem. Pois salta comigo. Um. Dois. Três. Nada. Acrescenteis. Nada. Tireis. A palavra. Que vos digo. Mas. guardarem. Os mandamentos. Do Senhor. Vosso Deus. Que vos prescreva. Nem acrescentar. Nem tirar. Porque. A palavra. Do Senhor. Não muda. E esta. É a vontade. De Deus. Quando você acrescenta. Você desobedece. Distorce. Porque. Inclui. Algo. Que não é querido. Por Deus. Que não foi dito. Por Deus. Que não foi estabelecido. Por Deus. É a Bíblia. E pronto. Aqui não há democracia. Aqui não há vontade. Da maioria. Aqui não há consenso. Esses critérios. São sociológicos. Esses critérios. São antropológicos. Não são critérios de fé. Critérios de fé. O Senhor. Ele falou. Tem bastante. Está encerrado. Mas aqui não há democracia. Ditadura também não. Mas simplesmente. É respeito. Grande veneração. A desamplena. No coração. A palavra. No Senhor. Vejam. No versículo 6. Vós. Os guardares. Guardar aqui. Não é no sentido. De colocar. Na gaveta. Nem na bolsa. Mas colocar. No coração. Na memória. E na nossa vontade. É a vontade de Deus. E eu devo obedecê-la. É isto que o Senhor deseja. Este é o designio de Deus. E os forem sem prática. Não somente memorizar. E desejar praticar. Manter viva. Sempre no coração. A vontade do Senhor. Mas pula em prática. Porque a sabedoria da vida. Crianças. Está na Bíblia. Vós os guardareis. E os pureis em prática. Porque neles está vossa sabedoria. E inteligência também. Perante os povos. Ó que nação. Grande. Esta. Sábia. Inteligente. Crianças. A nossa sociedade. O mundo em que vivemos. A nossa pátria. Quanto mais se distanciarem. Da palavra do Senhor. Da vontade de Deus. Mais mergulharão. Na ruína. Na destruição. Na degradação. Na perdição do homem. Ah. Nós queremos. Vamos fazer protesto. Vamos fazer. Lógico. Vamos imitar. Vamos fazer barulho. Vamos pressionar. Verdade é. Que nesse mundo conturbado. Os cristãos. Sobretudo. Inseridos no mundo da política. Devem reagir. Como alguns. Tem reagido. Católicos. E cristãos. Não católicos. Se a questão é gritar. Nós queremos gritar também. Para defender o que? Para defender a nossa sociedade. da ruína. Da degradação. Da licenciosidade. Que permite tudo. Sítulos. Somente. Para deixar. Nos estaticínios. Há vários países. No mundo. Um deles. É a Holanda. Onde a prostituição. É legalizada. Onde o consumo de drogas. É permitido. Há praças. Onde as pessoas. Podem se drogar. A vontade. Sem risco. De serem incomodadas. O consumo. De entorpecentes. De drogas. É legitimado. E há quem queira isso. Para a nossa sociedade. Há quem queira introduzir. Na marra. Queridos. Que vocês. Devem escolher o sexo. De vocês. Que menina. Pode ser menino. Que menino. Pode ser menina. Que agora. Não tem mais. Condição. De ter divisão. Banheiro de menina. É uma coisa. Banheiro de menina. É outra. Vai acabar. Banheiro para todo mundo. Todo mundo igual. Quer risco. Grita para que isso. Seja provado. Estamos chegando. Neste período. Difíceis. E tristes. Da história. Da humanidade. Leiam de novo. É o Senhor Deus. Quem diz. Versículo 6. Guardarei. E se eu turei. Sem praga. Esses mandamentos. Porque queridos. Está a vossa sabedoria. E inteligência. Perante os povos. Para que ouvindo. Todas estas leis. Digam. Na verdade. É sábia. E inteligente. Esta grande. Nação. E no final. Que nação. Haverá tão grande. Que tenha leis. E decretos. Tão justos. Como esta lei. Que hoje. Os punham. E nos punham. Diante dos olhos. Ah. Mas o Estado. É lá. Essa pregação. É dos cristãos. O Estado. Não pode ter princípios cristãos. Os princípios. Que Deus. Colocou. Os mandamentos. São de direito. Divino. Estão. Na natureza. Do homem. Amor a Deus. Sobre todas as coisas. Não tomasse. O santo nome. Vão. Guardar o dia do Senhor. Honra teu pai. Tua mãe. Não mate ninguém. Não pegue contra a castidade. Não ponte. Não minta. Não copie. Se a mulher. O homem. E as coisas. Do outro. Se está impregnada. No coração. Na natureza. De todo o ser humano. E agora. Uma onda. Que vargue a humanidade. Que é banir. De qualquer sociedade. De qualquer legislação. Esses princípios. Ó Senhor. Quem morará em nossa casa? E no moro. Vosso monte santo. Habitará. Quem caminha sem pecado. Veja. Vamos somar. Vamos levantar. Está no salmo. Quem é que vai para o céu? Quem é que faz aquilo que agrada a Deus? Como saber? Se a nossa vida está agradando a Deus. Se somos candidatos ao reino dos céus. Aquele que caminha sem pecado. Quem pratica a justiça fielmente. Dois. Que pensa a verdade no seu índio. Não solta em calumnia a sua língua. Quatro. Quem nada prejudica o seu irmão. Cinco. Quem não cobre de insultos. Seu vizinho. Seu. Quem não dá valor algum ao homem. Imbro. Seve. Quem honra o que respeita o Senhor. Oito. Quem não empresta o seu dinheiro com usura. Nove. Nem se deixa subornar contra o minucento. Dez. O mesmo número dos mandamentos do Êxodo. Capítulo 20. Regras para o nosso bem viver. Princípios que não podem ser mudados. Porque veio do Senhor. Segundo a leitura de hoje. Em quem não há sombra de mudança. Nem de variação. Portanto. Nem acrescentar. Nem tirar. E nem deturbar. A deturbação da Bíblia. É tanto perigosa quanto a cresce. Ou quanto a retirada. Vamos ver como é que se deturba a Bíblia. Evangelho que nós acabamos de ouvir. Antes de lermos o Evangelho. Escutemos o que Jesus disse sobre o Antigo Testamento. Então José. A Bíblia é definida em duas partes. Antigo Testamento. E Novo Testamento. Será que com o Novo. O Antigo deixou de existir. Perdeu sua força. Perdeu sua atualidade. Ou ainda. Existe conflito. Entre a Antiga Aliança e a Nova. Entre o Antigo Testamento e o Novo. Jesus responde. Mateus 5.17 Não julgueis que eu vim abolir a lei com os profetas. Eu não vim abolir-vos. Mas vim levá-vos à perfeição. Gravei bem. Abolir significa não tem mais valor. Não vale mais. Não obriga. Não vincula. Jesus não veio a mim. Ele veio a aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? É levar a perfeição. É bom. Mas tem umas imperfeiçõesinhas. Vamos aperfeiçoar. Foi o que Jesus fez. Jesus não disse. O Antigo Testamento é uma velharia. Agora só vale o Novo Testamento. Quem pensa assim. Está errado. E quem diz. Eu não gosto de ler o Antigo Testamento. Porque é muito difícil. Porque tem muita guerra. Tem muita briga. Tem muito crime. Eu só leio o Novo. Está errado. Leia o Novo. E leia o Antigo a partir de Novo. Jesus é o critério de interpretação do Antigo Testamento. Lembre-se. No diálogo de Jesus com o jovem rico. O jovem rico chegou perto de Jesus e disse. Bom mestre. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus responde no capítulo 16 de São Mateus. De 17 a 19. Por que perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida. Palavra de Jesus. Observa os mandamentos. Quais? Perguntou eu. Jesus respondeu. Não matarás. Não cometerás a notéria. Não matarás. Não virás falso com o testemunho. Ombra teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja. 1.250 anos depois de Moisés. Jesus se repete. O que o Senhor entregou a Moisés. Não muda. Observa os mandamentos e você vai para o céu. Este é o regalo de Jesus para o jovem rico. Portanto, o paciocínio segundo o qual? O mandamento da nova aliança é um. E o da antiga aliança é outro. Não procede. É a mesma lei. Em etapas diferentes. Porque é sancionada pelo mesmo Deus. Ora na antiga aliança. Ora na nova aliança. Agora, o que significa levar a perfeição? Sabe o que significa? Levar a perfeição. A lei é colocada dentro do coração. É contemplada a partir de tempo. É contemplada a partir de tempo. É compreendê-la do interior. Qual foi a última frase de Jesus no Evangelho de hoje? Não é aquilo que entra no homem e o torna em muro. Mas aquilo que sai dele. Os judeus no tempo de Jesus davam um valor quase excessivo a determinadas comidas que não podiam ser ingeridas. Mas, de fato, no Antigo Testamento, quem lê o livro do Levítico percebe que há muitas prescrições. Não pode comer carne de porco. Não pode comer carne de animal com cássio vendido. Não pode comer carne de agote. Não pode comer carne de certas aves. Não pode comer sangue de animais. Essas normas existiam no Antigo Testamento. E o que é que Jesus diz? Eu, porém, vos digo. Vejam a frase de Jesus. Vejam. Eu, porém, eu, porém, eu, porém, escutai e compreendê-lo. O que torna em muro o homem não é o que entra nele e fica de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, copos, assassinos, adultérios, exalmissões, desmedidas, maldades, fracos, defacidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Isso sai de dentro. E é isso que torna em muro o homem. Então, vejam. Quando Jesus dizia, não vim abolir a lei, mas vim levar na perfeição, Jesus coloca a lei dentro. E diz que a lei de Deus é observada quando, a partir de dentro, você correta a intenção, o salmo de hoje, coração duro. Observa todas as práticas da lei, todas as prescrições da lei. O que aconteceu no decorrer do tempo? A nova estava viva, sem dúvida alguma. Os judeus, então, começaram a dar prioridade, um valor excessivo, a determinadas observâncias que eram importantes, mas secundárias em comparação com outras. Por exemplo, o repouso do salmo, por exemplo, o pagamento do dízimo. Eles insistiam tanto nessa prática, que acabavam ignorando outras coisas mais importantes. A justiça, a misericórdia, a caridade para com quem sofre. Vou citar para vocês um texto surpreendente. Jesus diz, Mateus 23, de 23 a 26. Ai de vós, escribas e parecidos e pôminas, pagais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem, contudo, deixar o restante, que é cegos, que o traz no mosquito, engoliz o cabelo, ai de vós, escribas e parecidos e pôminas, limpais por fora o colo e o prato, e por dentro estais cheios de vôo e de intemperança, fareceu o cérebro, limpa primeiro o interior do colo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Olha o perigo, você pega muitas lojas, algumas são mais importantes pelo peso, pela responsabilidade, pela importância, pela consequência da sua prática, sobretudo na convivência com os demais, e você fica apegado a essas coisinhas pequenas, centra suas atenções no mandamento secundário, e ignora outros. Eu vou dar um exemplo bem prático, fulana não perde a missa aos domingos, não me refiro a todas as pessoas, por favor, não perde a missa, ela é de uma pontualidade tremenda, ela é de uma piedade impecável, não que a celebração da santa missa, mas terminada a missa, ela não poupa críticas, usa sua língua ferida, para criticar, para comentar, para desmerecer, para fofocar, para fulgicar, aí fica complicado, pontualidade na missa, para ela é questão de honra, mas falar mal da vida a ele, faça-me o favor, o marido que paga o dízimo, é fidelíssimo, mas antes de receber o contra-chefe, já está exertando dinheiro, para as obras de São Despedido, mas não abre mão, do seu rabo de saia, e até o rabo de saia significa amante, e trai a esposa, ou então a trata, quando é moche, com ironia, para as pessoas da rua, é uma maravilha, é um santo, mas dentro de casa, é um cavalo batizado, fica complicado, uma coisa dessa, quando exatamente, a hipocrisia, você valoriza determinados, preceitos, que são importantes, vejam, Jesus diz, importa, importa, fazer em primeiro lugar, sem todo mundo, deixar o restante, Jesus não enostreza, os mandamentos secundários, ele só pede, praticando o osso, nós não esqueçamos, daquilo que é mais importante, do que isso, isso daqui, deve ser reflexo, ter uma conversão sincera, ter uma mudança profunda, ter uma retidão, ter uma pureza, ter uma sinceridade, que envolve o homem todo, em todos os âmbitos, de sua vida, depois, ilustremos, o que Jesus quer dizer, eu não vim abolir a lei, mas me levava, a perfeição, para o judeu, só se, cometia o pecado, de matar, de uma pessoa, ferindo o quinto mandamento, não matar, se você, tirasse a vida, de uma pessoa, então, para os mariseus, se você, desse uma pagada, em uma pessoa, e ela, ficasse, para morrer, e fosse, para o Deus, e escapar, você não tinha, cometido, o pecado, de matar, não, porque, quando escapou, eu não matei, reparem, o que a lei, dizia, não matar, e a interpretação, da lei, matar, é só, quando você, tira, a vida, por completo, o plano de morte, falece, essa, é a interpretação, esdrúxica, agora, vejam, a novidade, de Jesus, ouviste, o que foi dito, aos antigos, não matarás, mas, quem matar, será castigado, pelo juízo, do tribunal, eu, porém, vos digo, aquele, que se irá, contra as, seu irmão, será castigado, pelos juízes, aquele, que disser, o seu irmão, imbecil, será castigado, pelo grande conselho, aquele, que disser, louco, será condenado, ao futuro, da gente, sabe, qual é a novidade, não é preciso, tirar a vida, da pessoa, matá-la, de sorte, que ela não consiga, mais respirar, e seja, ser lutada, você, pode matar, uma pessoa, até, desejando, o mal, para ela, desejou, o mal, para ela, você, já matou, a pessoa, entendendo, a novidade, que Jesus, traz, perceberam, Jesus, não, aboleu, o mandamento, não, matar, Jesus, vai, mais fundo, e diz, basta, que você, deseje, basta, que você, consinta, no mal, contra o próximo, basta, que você, se ire, contra ele, e você, já, cometeu, aquele, mandamento, isso, é revolucionário, isso, é, tremendamente, preocupante, assustador, para aqueles, que acham, que só, a exterioridade, só, você, consumando, nada, com palavras, ou, com as mãos, ou, com uma arma, que você, vai, cometer, o pecado, nada disso, vamos, a outro exemplo, Mateus 5, de 31 a 32, Jesus diz, ouviste-se o que foi dito, todo aquele, que rejeitar sua mulher, tem carta de divórcio, eu, porém, vos digo, aquele, que rejeita sua mulher, a paz, tornar-se adúltera, a não ser, que se trate, de matrimônio falso, e todo aquele, que desposa, uma mulher rejeitada, comete, uma doutéria, sinto muito, a palavra de Jesus, não pode ser mudada, compreendemos, profundamente, quem, nessa situação, deseja, comungar, mas, a igreja, é impotente, diante dessa palavra, a igreja, não pode dar, aquilo que Jesus, determinou, céus e o terra, passarão, mas a minha palavra, não passará, Mateus 5, de 27 a 28, ouviste, o que foi dito, aos antigos, não cometerais, adotério, eu, porém, vos digo, todo aquele, que lançar, um olhar, de cobiça, para uma mulher, já adotou com ela, em seu coração, misericórdia, é assim, crianças, olhar de pista, quem olha, para quem quer, que seja, desejando, fazer certo, com essa pessoa, já prometeu, adotar, não é preciso, fazer o certo, basta, consentir, no seu coração, Senhoras e Pais, sede vigilantes, estejais atentos, a vigilância, daquilo, que essas crianças, veem, no seu Android, no seu celular, na sua internet, no seu tablet, vigilância constante, mas, principalmente, o diálogo, como a Bíblia, porque a Senhora, me proíbe, por causa, da palavra, de Jesus, é a autoridade, de Jesus, não é politanismo, é obediência, a Jesus, Jesus, não quer, que o seu coração, fique poluído, com essas imagens, com essas cenas, eu espero, estar sendo, bastante claro, e o mesmo, verso, aos aboios, aos aboios, homens, e mulheres, pais, responsáveis, por esses inocentes, falar, claro, diretamente, sobre, o perigo, sobre, a pecaminosidade, sobre, a gravidade, daquilo, que pode ferir, manchar, a alma, desses inocentes, todo aquele, que lançaram, olhar de cobiça, já alterou, com ela, em seu coração, tem resolvido, o que foi dito, continua Jesus, olho por olho, dente por dente, eu, porém, constigo, não resistais ao homem mau, e continua, eu, porém, constigo, filhos queridos, todo mundo quer um dança, é difícil encontrar uma pessoa, que não esteja satisfeita, com alguma coisa da igreja, aquilo que pode ser mudado, e não foi determinado, por Jesus, podemos pensar em mudança, mas, se se trata, de alguma coisa, definida, estabilida, ratificada, explicitamente, na palavra de Deus, o assunto, está, encerrado, é obediência, e pronto, Deus, não muda, sua palavra, também, não, não, caiamos, na ingenuidade, na estupidez, na insanidade, que foi objeto, da censura de Jesus, no Evangelho de hoje, vós, abandonais, o mandamento de Deus, para seguir, a tradição dos homens, não, podemos mudar, o que Deus, determinou, entre o mandamento de Deus, e a tradição dos homens, esta, não tem lugar, deve prevalecer, a palavra de Deus, aqui, não tem nada, de discurso radical, aqui, é irrelevante, dizer, Dom José, é muito Caxias, é muito isso, é muito aquilo outro, não é, é absoluta, fidelidade, a Bíblia Sagrada, é preferível, uma igreja, com 5 milhões de infiéis, em toda a face da terra, do que uma igreja, inchada, cheia de desobedientes, desobedientes, é a palavra de Deus, ah, mas é linguagem, vou sair dessa igreja, olha, eu convido você, a ficar, sendo fiel ao Senhor, porque mudança, nos compete, traição, também não, acrescento, também não, detorpação, também não, é palavra do Senhor, irritável, nele, não há mudança, não há sombra de variação, é sua palavra, e pronto, crianças, esta é nossa obrigação, sustentá-la, apresentá-la, explicá-la, fielmente, com a igreja, para que nenhum de vocês, caia no encanto, no encosto, no embuste, na enrolação, sob o pretexto, de uma igreja, laide, caipa e não importante, esta igreja, não existe, a igreja de Cristo, é a igreja fiel, a palavra do Senhor, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para a fé, seja o Senhor, adorado, Obrigado.